Bom, família, estou aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E olha só, aí, com vocês arrebentarem o botão de gostei, beleza? Vamos fazer um acordo aqui, galerinha. Bom, os vídeos estão saindo mais ou menos com em torno de 17, 18 minutos. Vamos fazer um acordo. Se esse vídeo quiser chegar a 17 mil likes, eu vou fazer um especial de Kurama e de Boruto de meia hora. Então, mas tem que chegar nessa meta. Então, mano, mano pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo mesmo, pra eles se inscreverem no canal. E deixarem like aqui, demorou, galera? Então, eu conto com todo mundo na divulgação do vídeo e do canal, beleza? Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem ligados aí, demorou? Bom, saiu uma série nova aí no canal hoje, então fiquem ligados aí, vão lá e dão uma conferida aí a nós, galerinha. Então, vem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ai, por que, Ruka-sensei? Por que que ninguém é meu amigo nessa vila? Por que que todo mundo me despreza aqui? Naruto, você tem que entender que na vida as pessoas julgam muito as outras pessoas pelo que são, entendeu? Tipo, não pelo que você faz, não pelo que você é realmente, mas eles olham pra você e pensam que você vai zombar delas, entendeu? Vai matar depois do que aconteceu. Não é isso, não, não é, eu sei que é pra alguma coisa maior, eles sempre falam que eu sou um monstro, me fala, vem no mundo, mande pra mim, por favor, me fala o que quer. É que nem o cara falou pra você que queria te levar pro mau caminho, né, sabe, né, o que tava contigo que falou pra pegar o pergaminho proibido, né, sabe? Eu lembro, ele falou que eu era um monstro, que você falou que eu era um Naruto de Konoha agora e foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Então, agora eu digo pra você, um dia você vai fazer a diferença, entendeu, Naruto? Ah, ah, por que que eu não consigo controlar esse corpo? O que tá acontecendo? Agora vai comendo. O que tá acontecendo? Tá bom, tá bom, vou comer. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que que eu tô... Meu Deus, o que é isso? O que que é isso? Eu não tô conseguindo controlar nada. Por que que essa... Por que que... É a criança. É a criança de novo. Mas, Iruka-senshei, por quê? Eu quero saber por quê. Ai, olha só, Naruto. Olha o que que eu vou dar pra você. Mas só pra você provar, entendeu? Pera, pera. Pera, pera. O que, me falha. Olha, pode provar. Nossa, você vai me dar a sua bandana? Vai, prova ela pra você ver como é que fica em você. Nossa, eu não tenho nem tamanho, ela fica mó grande. Não, mas eu não sou ainda, um genito. Eu tô, eu não sou ainda, eu não mereço isso. Eu sei que você não é ninja ainda, mas eu sei que você vai merecer uma hora, entendeu? Não, mas eu só queria ter amigos, eu não tenho família. Ai, esse corpo. Por que que eu não consegui controlar ele? Por quê? Por quê? Responde eu, Naruto. Oi, Iruka-senshei. Por que você fica pintando, pichando os rostos do Hokage? São grandes heróis que fizeram diferença na vila. Eu sei que eles são grandes heróis, mas... É pra alguém me notar, sabe? Porque todo mundo me trata como se eu não fosse ninguém, sabe? Sei lá, eu me sinto muito sozinho. Ai, por isso você quer se tornar um Hokage. Pra todo mundo olhar pra você... Eu vou ser um Hokage! Eu vou ser o maior Hokage de todos! Todo mundo vai saber quem eu sou! E é o seu jeito ninja de ser Hokage, vai ser? Não, meu jeito ninja é de nunca desistir, e eu vou ser Hokage. Por isso, esse é meu jeito ninja. Entendi. Você acredita que eu vou ser Hokage? Não sei, Naruto. Mas eu só sei que, nos seus olhos, eu vejo muita esperança. Talvez, no futuro. Ai, tá bom, eu vou embora agora. Tá, Iruka-senshei. Obrigado, pirulame. Tudo bem. Ai, meu Deus. Não vai esquecer da aula amanhã, Naruto. Não, não vou esquecer, não. Não vou esquecer. Ai, por que que eu não consigo controlar esse corpo? O que que tá acontecendo comigo? Ai, essa criança. Essa criança, essa criança. Ai, e agora? O que que eu vou fazer? Eu tenho que... Sei lá, eu tenho alguma coisa pra mim fazer. Eu não posso ficar sem fazer nada. Ai, eu não consigo controlar. O que que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu. Será que essa sensação de estar selado em alguém? Não, 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 não. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Ai, eu não consigo controlar esse corpo. Eu não consigo controlar. Kurama, Kurama. Eu não consigo controlar esse corpo. Kurama. Kurama. Acorda. Eu não consigo controlar esse corpo. Oh, raposa louca. Acorda. Gilk, Gilk, Gilk. Você não parava de berrar, raposa. Gilk, eu acabei de ter um sonho. O que que foi, Kurama? O garoto, o garoto de cabelo amarelo. Ai, de novo você com essa história, meu Deus. Eu não consigo dormir mais com essa história. Eu tava selado dentro dele, Gilk. Ah, lógico que tava. Lógico. Eu tava selado dentro dele, Gilk. Eu tô falando sério. Você, a besta mais poderosa de todas, sendo selada num garotinho. E você tendo sentimentos com ele. Eu tô falando sério. Olha o meu chakra, tá até menor que o seu. Eu tava selado dele. Eu tô falando sério, Gilk. Ah, lógico que está. Com certeza está, né? Ai, Kurama, sempre inventando história. Você não tá acreditando em mim que ele realmente tava selado dentro dele. E que eu não conseguia controlar. E que ninguém dos amigos, ninguém, ele não tinha amigos, ele não tinha família. Acho que por causa de mim ele perdeu tudo isso. Ai, Kurama. Ó, tá vendo que eu tô falando que tá tendo sentimento com humanos? E eu não tô tendo sentimento com humanos. Tá sim, não mente. Eu não tô tendo sentimento com humanos. Tá sim, não mente, Kurama. Você me irrita. Ai, você me irrita muito, Gilk. Eu não tava tendo sentimento com humanos. Só que aquele humano é diferente. Ele parece que vai mudar tudo, não sei. Por que você tá acreditando em mim? Vai mudar o quê? Por que você nunca foi assim, Kurama? Desde quando você nasceu? Ai, você me irrita. Tá, vamos continuar. Mas pelo menos eu tô... Não, mas... Você tá mudando, pelo menos. Filhos. Filhos. Hã? Essa voz. Peraí. Olha lá no topo da montanha. Filhos. Pai. Vem ontem em mim, filhos. Como você tá vivo? Você tava morto. Bom, muito bem. Eu... Eu sou apenas uma miragem pra vocês, tudo bem? Eu sou uma ilusão. Que isso tá na cabeça de vocês. Mas eu vim aqui numa missão. Ah, que missão, pai. Que missão, pai. Bom, eu tenho que explicar pra vocês... Que todas... Todas mesmas. Todas as bestas. Meus filhos. Foram selados já. Menos vocês dois. Eu falei que... Eu falei que todas tinham sido seladas já. Ah, não, 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 não. Não pode ser. Isso é verdade, pai. Verdade. Isso é verdade. E o que a gente pode fazer? A gente pode acabar com os humanos? A estressalhar os humanos? Kurama, eu já te falei. Você não pode fazer esse tipo de coisa, Kurama. Mas eles selaram os nossos irmãos, pai. Eles merecem morrer. Siga os ensinamentos de Ogyuki. Ele falou, mate só os ruins. Destrua só os ruins. Mas eles selaram todos os nossos irmãos, pai. Ai, você, Kurama, sempre é a mais irritada, né? Só que por que eu tô tendo essas visões, pai? Sobre um garoto de cabelo amarelo. Eu até sei o nome dele. Naruto. Ah, você está tendo visão com o Naruto, então? O que é isso? O que é esse cara? Ele existe já? O que é que ele... O que é que tá acontecendo? Ele é em reencarnação do meu filho, Ashura. Mas parece que ele não tá vivo ainda. É na próxima geração que ele vai nascer. Sim, mas você estava tendo visão porque ele vai mudar o mundo. Entendeu? Ele não vai mudar o mundo, pai. Ele é uma criança. Ele vai mudar o mundo junto com você, Kurama. Eu vou mudar o mundo? Eu só quero destruir os humanos, pai. Você vai ver, Kurama. Você vai ver. Tá vendo, Kurama? Eu falei pra você. Você tinha um sentimento com ele por causa de alguma ligação que vocês tinham. Mas como é que eles vão junto? Como é que eles vão... Infelizmente, Kurama. Eu acho que você vai ser selado dentro dele. Ah, não. Eu não vou ser selado. Eu e o Gilkin não vamos ser selado, pai. É, não vamos ser selados. Nem um pouco, entendeu? Ai, Kurama. Kurama. Você nem percebeu ainda, né? O quê? Nesse exato momento tem pessoas tentando selar de longe até. Hã? Tentando me selar de longe? Como assim? Kurama. Siga o caminho que eu te dei. Salve a humanidade. Não destrua. Tá bom. Eu vou continuar. Então vamos, Gilkin. Kurama. Adeus, pai. Foi bom ter te visto. Tchau, pai. Tchau, filhos. Ah, então quer dizer que eu vou ser selado? Não, 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 não. Kurama. NÃO! Kurama, calma, Kurama. Eu não posso ser selado. Eu não posso ser selado, Gilkin. Você não sabe o que vai acontecer se eu for selado? Eu entendo, eu entendo, mas... Ah, e agora o que a gente pode fazer? Esse é o destino, esse é o destino. Ih, será que eu vou ser selado também? Ele não falou nada de você, mas... Ai, meu Deus do céu. Tá. Já que ele falou pra mim seguir o meu caminho, eu já sei qual é o meu caminho. O quê? É ajudar as reencarnações dele. Eu preciso saber quem são as reencarnações dessa época do filho do nosso pai. Você vai ajudar? Ai, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que achar... Você sabe que uma das reencarnações dos filhos deles é o Madara, né? Eu sei, mas e a outra? Quem pode ser? Eu não sei. Será que tem alguma coisa a ver com aquele cara que ele disse que queria destruir pra você? Ai, como era o nome dele, eu esqueci. Eu também esqueci. Tá, mas a gente tem que achar o Madara e observar ele então de longe. Vamos começar a fazer isso pra ver o que ele quer realmente. Ok. Tá, Kurama. Não olha pro lado dele, entendeu? Diminua seu chakra. Diminua seu chakra agora. Muito bem. Eu vou diminuir. Vamos. Vamos continuar aqui. Eu tenho que ver qual será o meu destino. Então esse Naruto quer dizer que eu vou ser selado dentro dele. Eu não posso ser selado. Eu não posso ser selado dentro dele. Eu não posso ser selado dentro dele. Eu não posso ser selado dentro dele. Eu não posso ser selado dentro dele.